Foi nas redes sociais que a Raiza viu um anúncio de emprego com a promessa de lucro através de vendas pela internet. Eu cliquei, né? Eles ofereciam salários por tantas horas de trabalho. A vendedora conta que foi adicionada em um grupo de mensagens e logo em seguida recebeu um link para acessar um site, segundo ela, muito parecido com o de uma famosa plataforma de vendas online. A suposta empresa pediu que ela fizesse aportes financeiros para a compra de eletrônicos que seriam revendidos. O dinheiro que ela aplicasse voltaria para a conta junto com a comissão. Tinha televisores, aparelhos de som, de tudo que se dispensar tinham lá. É como se eu estivesse comprando essas coisas, entendeu? Finalizei a tarefa, menos de cinco minutos eles já colocaram de volta na minha conta. Os 500 reais que eu coloquei, mais a minha comissão. Depois de ganhar a confiança de Raíza, a partir daí começou a haver a insistência para que ela depositasse mais dinheiro, com a promessa de receber uma comissão cada vez mais alta. Eu sei que na quinta vez, quando eu coloquei o valor, não me devolveram. Por quê? Eles colocaram valores exorbitantes dos produtos, mais caros do que eram antes. Eu não tinha mais dinheiro na conta para suprir aquele valor. A Raíza teve um prejuízo de 10 mil reais. Assim como ela, outras oito pessoas procuraram a polícia aqui em Goiás para registrar queixa. Mas o número de vítimas pode ser bem maior. Uma operação identificou suspeitos de envolvimento no esquema. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados na cidade de Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. Um carro foi apreendido e mais de 1 milhão e 200 mil reais foram bloqueados de 13 contas bancárias ligadas ao grupo criminoso. Ninguém foi preso. Nós vamos avaliar toda a documentação apreendida, telefone celular, para chegar em outras pessoas e finalmente concluir essa investigação com a responsabilização criminal. E o mais importante, buscar também a restituição desses valores dessas vítimas.